A hora chegou, vamos todos dar as mãos E lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo, tentando encontrar Uma chance, motivo pra sonhar Faço fingir que não há o que fazer E que alguém um dia vai resolver Somos todos parte de algo bem maior E no fim, queremos salvar Amor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Oh, faça o melhor Ter carinho e ter amor Quando houver problemas de solução Basta atitude Dizer mais sim que não É só abrir seu coração Eu e você Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Não precise ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Alguns pensam Alguns pensam que o problema é de ninguém Mas é preciso ver que ele é seu também Temos que entender Temos que entender Pra mudança acontecer E você Também precisa querer Eu e você podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe, procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Hora que nosso modo A gente fazções Amém. Amém.